Deixa o caralho do meu jeito Deixa começar o meu tempo O amanhã tiver três e solta o fim Deixa, deixa que os projetos com mim Deixa eu cuidar dos meus sonhos Nos meus cantos são melhores Onde você vê deserto, eu vejo pra sãs Onde você sente dor, eu vejo perigo Se é pra você contar, quando lá chegar Quando lá chegar Você só enxerga, perca mais alimento Porque antes o alívio tem solimento Não termina que essa luta roda sua má Mas deixa Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã tiver três e solta o fim Deixa, deixa que os projetos com mim Deixa eu cuidar dos meus sonhos Os meus planos são melhores O que o olho não viu, o ouvido não viu E nem sequer subiu ao seu coração E o que eu planejei, é o que eu preparei E o que eu revelei pra você O que o olho não viu, é o que eu revelei E o que eu revelei pra você Coloca o capacete e lava em pedra Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã tiver três e solta o fim Deixa, deixa que os projetos com mim Deixa eu cuidar dos meus sonhos Os meus planos são melhores Onde você vê deserto, eu vejo o processo Onde você sente dor, eu vejo feliz E a praia secundar, quando vai chegar Quando vai chegar O que o seu sonho chega a perder mais alimento Porque antes do alimento tem o sofrimento Não termina que essa luta roda sua má Mas deixa, deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã tiver três e solta o fim E deixa, deixa que os projetos com mim Deixa eu cuidar dos meus sonhos Os meus planos são melhores O que o olho não viu E lá vem pedra E lá vem pedra O que o olho não me deixou O que o olho não dupla O que o olho não vai sair E lá vem pedra O que o olho não vai sair E o olho não vai sair O que o olho não vai sair Ele ainda tem o que o olho não vai sair E a praia secundar, eu não vou E a praia quando vai ir Faredão e a chuva, o canal do Remix Góspel. E tudo o que eu fiz é, ainda será muito bom, comparado ao que ele fez comigo. E tudo o que eu fiz é, ainda será muito bom, comparado ao que ele fez comigo. E foi a cruz que o seu sangue derrubou por mim. E foi a cruz que seu sangue derrubou por mim. E foi a cruz que seu sangue derrubou por mim. E foi a cruz que seu brilhado está consumado. E já foi consumado, o velho já foi rascado, o acesso liberado pode entrar. Hoje me assento à mesa, e mesmo que eu não mereça, sou filho grato e posso desfrutar. Hoje me assento à mesa, hoje me assento à mesa. E mesmo que eu não mereça, sou filho grato e posso desfrutar. E foi a cruz que seu sangue derrubou por mim. E foi a cruz que seu sangue derrubou por mim. E foi a cruz que seu sangue derrubou por mim. Vamos lá. Eu vou gritar bem alto para toda a terra ouvir Vem, Senhor, e tira todo eu E tira tudo o que não é seu de mim Eu vou gritar bem alto para toda a terra ouvir Vem, Senhor, e tira todo eu E tira tudo o que não é seu de mim Que Ele cresça, que Ele apareça Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor Que Ele cresça, que Ele apareça Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor Aleluia! Eu não vou negociar a minha fé Vou dizer que é muito grande para mim Mas eu sei em quem eu tenho crido E olharei para o alvo que é Cristo A minha coroa vão querer de me envolver Mas minha essência Ele me mandou guardar Ora bem, está chegando o dia E até que Ele venha eu não vou parar Eu vou gritar bem alto para toda a terra ouvir Vem, Senhor, e tira todo eu E tira tudo o que não é seu de mim Eu vou gritar bem alto para toda a terra ouvir Vem, Senhor, e tira todo o que não é seu de mim Que Ele cresça, que Ele apareça Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, que Ele apareça Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor Alfa, ômega, princípio e fim Ele é o Cordeiro que há de vir Ele é a justiça sobre as ações que governará Prepara a igreja, prepara a igreja Para o noivo envoltar Que ele cresça, que ele apareça Que ele cresça, que ele apareça Vem, Senhor! Vem, Senhor! Vem, Senhor! Paredão e a chuva! O canal do Remix Cáspio! Deus, eu tenho tantas bênçãos Seus bênçãos eu ia encontrar Quanto mais vejo os detalhes Sou bondade por seu controle Ainda me lembro Quando um milagre eu perdi Com pouca fé sim eu temi E hoje eu posso ver Foi muito além do meu pensar São tantas bênçãos pra contar Um, dois, três Bençãos que não tem fim Perco as contas E agradeço o que fez por mim O que fez por mim Deus, eu tenho tantas bênçãos Passa em minha vida Passo em minha vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes Sua bondade posso encontrar Pare enquanto eu viver Sempre me lembrar Ainda que sejam infinitas Seus bênçãos eu ia encontrar Seus bênçãos eu ia encontrar Poupa no, um milagre Eu se enxergar Poupa no, um milagre Poupa no, um milagre Poupa no, um milagre Eu se enxergar Poupa no, um milagre Um, dois, três Bençãos que não Até enfim, perco as contas E agradeço o que fez por mim Deus, eu tenho tantas bênçãos Posso em minha vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes Sua bondade posso encontrar Pai, enquanto eu viver Se eu venho e me lembrar Ainda que sejam infinitas Seus bênçãos eu iria contar Se eu mesmo, solta o beat Seus bênçãos eu iria contar Seus bênçãos eu iria contar DJ Gustavo Pai, enquanto eu iria contar Seus bênçãos eu iria contar Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E o meu Deus não falha DJ Gustavo DJ Gustavo Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso até sofrer 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 E o meu Deus não falha Não, não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem o socorro Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada E o meu Deus não falha Ele não falha Ele não falha Ele não falha, não Não, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha Quando a minha força se esgotar Deus proverá 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 Para o alto, então Vem o socorro sim Deus proverá Deus proverá Didi Gustavo Paretei Yeshua O canal do Remix Godfell O canal do Remix Godfell O canal do M編成 O canal do Marek O canal do Marek O canal do Marek Tei Yeshua Que meu amor muda-me em suas águas Quero mergulhar mais fundo Quero conversar com a presença Que meu amor muda-me em suas águas Me separou seu amor Amo a ti e ao te convivar Sua glória é sobre mim Me separa-me com teu amor Enche-me com teu amor Que meu amor muda-me em suas águas Quero mergulhar mais fundo Quero poder mais se adesejar Que meu amor muda-me em suas águas Quero mergulhar mais fundo Quero poder mais se adesejar O meu lugar na rapaz Me enxergará do teu amor Vale, então, Yeshua, o canal do Remix nosso O que foi o seu chão, o seu senhor A minha salvação, o seu amor O meu espalho agora entrou Esqueçou sem respirar Nem deve ser encontrado O fim de mim A fé esqueceu Seu burro, se abenço E nada vem esperar Esquecer o caráter Vamos, a voz do Senhor está O meu espalho se for E ele vem ser o passeio O café e o exagado O passeio e o dorado O passeio e o exagado O passeio e o exagado O passeio e o dorado O passeio e o dorado Onde parece o chão, o sol se abriu Ali está o amor, o sol se abriu Me espalha abandonou, se o sol se respirou Me leva a ser o controle, o ferido A pele se enqueceu, o seu corpo se abriu E nada vencerá, seu caralho Vamos! Vamos, 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 vamos Onde parece o sol se torna E ele venceu pra sempre A pele é saudade Pra sempre, adorado Pra sempre, ressuscitou Ressuscitou Paredão e a chuva O canal do Remix Cospel Paridão e a sua O canal do Remix Corte Aparido pela tua presença Não me deixo cegar Todos foram atraídos por esse amor Aparido pela tua presença Não me cansar É que meu amor Eu poderia estar Em qualquer outro lugar Mas tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Volvendo de não viver Mas tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Pensar se eu ver no fogo não se consumir E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobri Que um dia quando a glória vai me subir Pensar se eu ver no fogo não se consumir E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobri Que um dia quando a glória Um dia quando a glória vale mais do que ninguém Mas tua glória me atraiu Tua presença me atraiu E o meu coração queimou até que descobri É que essa raça veio do fogo não se consumir E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobri Que um dia quando a glória vai me subir É que essa raça veio do fogo não se consumir E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobri E o meu coração queimou até que descobri Que um dia quando a glória Um dia quando a glória vai me subir Mas também em qualquer outro lugar E o meu coração queimou até que descobri Arnaldo.com Embora queimou até que�對 Morro queimou até que nem Os filhos abençam até que E a voz queimou E também em qualquer lugar A voz queimou até que Boa normalmente A voz chatou Tem gente que ajuda você, sem ao menos te conhecer Tem gente que fala demais, despreza o que Jesus faz Não conhecem tua história, nem de onde cê veio Fala mal da sua roupa e até mesmo do cabelo Dizem que você não vai chegar a lugar sem um E que nessa vida você é só mais ruim Derrotado, desprezado, sem futuro Quem foi que falou que você perdeu, se é Deus Quem dá a última palavra, quem foi que julgou Que te acusou, se em Jesus fez, quem te contou Quem foi que falou que você perdeu, se é Deus Quem dá a última palavra, quem foi que julgou Que te acusou, se em Jesus fez, quem te contou Levante as mãos agora e cante pra todos ouvirem Eu sou livre, eu sou livre Quem dá a última palavra, quem foi que julgou Quem foi que julgou, se em Jesus fez, quem te contou Quem foi que falou que você perdeu, se é Deus Quem dá a última palavra, quem foi que julgou, se em Jesus fez, quem te contou Levante as mãos agora e cante pra todos ouvirem Eu sou livre, eu sou livre Levante as mãos agora e cante pra todos ouvirem Eu sou livre, eu sou livre Ainda bem que Deus não olha como o homem é Que ele escolhe quem é que ninguém quer escolher Ainda bem que ele entra na casa de alguém Só pra fazer esse vale Ainda bem que ele pega o que não falou Um vaso pura bem quebrado, ele deixou Depois que ele foi jogar o seu valor cresceu Só pra resumir a história Esse vaso é o barulho Paritão e sua O canal do Remix Código Se não fosse a sua mão, não estaria aqui Onde Deus fez recomeu, se seria o meu filho Ele entra na história e o barulho cresceu Aqui ninguém dava nada, ele escolheu Ainda bem que Deus não olha como o homem é Que ele escolhe quem é que ninguém quer escolher Ainda bem que ele entra na casa de alguém Só pra fazer milagre Ainda bem que ele pega o que não falou Um vaso pura bem quebrado, ele deixou Depois que ele foi jogar o seu valor cresceu Só pra resumir a história Esse vaso era eu Era eu, mas ele escolheu Era eu, mas ele levantou Era eu, mas ele quis usar Era eu, mas ele ressaltou Era eu, mas ele escolheu Era eu, mas ele levantou Era eu, mas ele quis usar Era eu, mas ele voltou Era eu, mas ele voltou O encostado que ninguém queria Mas Deus decidiu me levar na sua horaria E uma nova história Ele escreveu Quem era eu? Quem era eu? Quem era eu? Pare, tão e sua O canal do Remix Tóxico Pare, tão e sua O canal do Remix Tóxico Estão entendendo o seu problema Como uma escolha em desculpa Se está no meu pai não descobri Meu pai não se importam Jesus não quer o corpo da triga As coisas que eu só compro pra achar Mas quando me tentou Mas se eu também Eu lembro que eu tô pra delícia Quando me tentou Meus dias tem tudo velho Eu levo uma história Que isso vai poder Eu passo um tempo Das noites que eu brinco Os olhos dos sorrisos Que nem pode ser cá As caras sabem das feridas Que eu parro De alguns contornos que só vou assistir E me envergonha as minhas E quando me tentou Eu vou despovo assim Eu vou despovo assim Eu tô vendo Porque quero O homem que sempre tem daqui Quando tudo só me ora Ele tem Me faz desistir Eu tô vendo Porque quero O homem que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se é aquele bem O mais que não está Contigo eu sei que vai Eu vou despovo assim Eu vou despovo assim O homem que sempre tem daqui Quando tudo só me ora Ele tem Ninguém faz desistir Eu também Porque quero O homem que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se é aquele bem O mais que não está Contigo eu sei que vai Eu vou despovo assim Eu vou despovo assim Eu vou despovo assim Eu vou despovo assim É normal na guerra se ferir E a dor tentar te fazer desistir Faz um bom surto, vai até fim Em guerras que você tem que lutar sozinho E o processo dói, mas é decenso É decenso a depender Hoje você não entende o processo Parece até que Deus não está perto Não vai parar agora, pois Deus não te abandona Ele nunca te deixou Eu sabia que você suportaria Bem no meio desta guerra Deus tem o sinal A adorar sem reclamar É adorar em meio a dor É ver Deus agir em seu favor É adorar na aflição É ver Deus mudando a situação Se Deus quiser sim, não disser não Se tudo parecer impossível, eu vou cantar Vai adorando Que Deus muda sim Hoje você não entende o processo Parece até que Deus não está perto Não vai parar agora, pois Deus não te abandona Ele nunca te deixou Eu sabia que você suportaria Eu sabia que você suportaria Bem no meio desta guerra Deus tem o sinal A adorar sem reclamar É adorar em meio a dor É ver Deus agir em seu favor É adorar na aflição É ver Deus mudando a situação Se Deus quiser sim, não disser não Se tudo parecer impossível, eu vou cantar Vai adorando Que Deus muda a situação Vai adorando Sei que nunca me abandonou Sei que nunca me abandonou Sei que nunca me abandonou Vai viver além dessa dor Sei que nunca me abandonou Sei que nunca me abandonou Sei que nunca me abandonou Vai viver além dessa dor Ele morreu nos olhos esperou quando a guerra chegou Ele não viu pelos olhos novas Ele viu pelos espirituais Um exército enxergou Ele viu além daquela dor Faz viver além dessa situação Sei que nunca me abandonou Paredão e chuva O final do Rebim se bateu Música 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 Enche-me, teu amor Enche-me, teu amor Inunda-me Em tuas águas Quero mergulhar mais fundo Quero contemplar Tua presença é o meu lugar Nada vai me separar Do teu amor Do teu amor Eu oro para ti E ao te contemplar Sua glória sobre mim Desforma-me Teu amor Enche-me, teu amor Inunda-me Em tuas águas Quero mergulhar mais fundo Quero contemplar Tua presença é o meu lugar Nada vai me separar Do teu amor Do teu amor Do teu amor Do teu amor Em tuas águas Quero mergulhar mais fundo Quero mergulhar mais fundo Quero contemplar Do teu amor 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 Não pode dar certo, é só despreocupar De seu corpo, fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda, não se assusta Em minhas roupas você está guardado De seu corpo, fica calmo Se eu estou dentro do barco Ele não afunda, não se assusta Em minhas mãos você está guardado De seu corpo, fica calmo Se eu estou dentro do barco Ele não afunda, não se assusta Em minhas mãos você está guardado E aí E aí E aí E aí Obrigado.